Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de The Last of Us, parte 2. A gente começou hoje, a gente tá avançando horrores nesse jogo maravilhoso. Se você não viu os outros episódios, clica aí na playlist e vai assistir. Já teve choro, já teve risada, já teve música, já teve muita coisa. Então, não perde, porque tá muito legal. O vídeo a gente vai continuar explorando e indo em direção. A gente precisava conseguir combustível pra chegar a um ponto específico, mas eu vou continuar dando uma exploradinha leves. Pelo simples motivo de que eu não sei se eu tô deixando coisas pra trás ou não, mas eu não quero deixar, tá ligado? Um pouquinho. E você? Hum, Eden. Saudade de ter um teto pra mim. Tipo, eu sempre sonhei em arrumar uma fazenda logo na saída de Jackson. Mas por que não ficar na cidade? Sei lá. Queria ter espaço de verdade. Deve ser solitário. Só se você estiver sozinho. Então tá. E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? Tá me zoando? Não. Na verdade, parece... Bem legal. Sério? Sério. Ok, eu tô levemente perdido com relação a caminho. Eu falei no meu último vídeo que talvez esse vídeo fosse de exploração. Talvez não. Talvez ele seja um vídeo já com história. Então se eu tô postando é porque realmente acredito que faz sentido pra você assistir. Então confia... Opa, saúde pessoal. Então confia no Patifim aí que eu sei o que é melhor pra vocês, tá? Essa é a real. Beleza. A gente tá aqui passando por debaixo desse viaduto. E aparentemente por ali tem um caminho. Eu preciso ir lá abrir o tal do portão da Fedra. Ok, o cavalo pelo jeito não passa pra cá. Mas será que a gente... A gente também não consegue, né? Ela tá marcando aí a caravana. Caralho. Esse cara era policial. E tava num caminho anti-ração. Pra se esconder, talvez. E não deu certo. É. Parece que não. Vamos tentar entender o que tá acontecendo aqui. Tudo no lugar. A gente vai ficar esperando. Assim que interceptarmos o comboio e capturarmos os oficiais da Fedra, você vai poder desertar e se juntar a nós. Eu sei que você arriscou bastante, sempre com medo de descobrirem. Apreciamos a lealdade à nossa causa. Isaac. Mais uma mensagem do Isaac. E é uma mensagem importante, na verdade, né? Porque a gente vê realmente que tinham infiltrados da... Tinham infiltrados na... Área do mapa concluída. Caralho, que rápido. Era só isso mesmo. Assim que ela conclui, ela marca. Nossa, agora que eu vi que, inclusive, eu deixei coisa pra trás na Madison, na Third Avenue e os caralho, né? Mas tudo bem, vambora. O barulhinho ainda tá bom. Eu vou começar a ir na direção do objetivo. Cara, o cenário e a exploração estão incríveis. Não tenho o que falar. Opa, aquilo ali é caixa de suplemento, hein? Que eu tô ligado. Só que eu não sei se eu vou conseguir chegar ali, velho. É aquilo ali, ó. Ah, mas por cima, né? Talvez eu consiga achar um caminho por cima. Vamos ver. Não por enquanto. Essa região, pelo jeito, tá abandonada. Ah, tá. Porque eu acho que eu ainda vou... Hum, ok. Pera, aqui é o portão da Fedor. Eu cheguei muito rápido. Eu ainda vou liberar esse outro lado. Eu atravessei pro lado de lá da ponte. E eu dei uma boa limpada, tá ligado? Talvez não tenha pego tudo. Mas vamos seguir o baile. Eu quero deixar as coisas o mais natural possíveis, entendeu? Tipo, eu não quero nem forçar a exploração. E nem forçar a campanha. Eu tô indo natural. Eu tô indo como... Opa, mas... Ah, tá. Energia que eu preciso do combustível, né? Então, naturalmente cheguei aqui. Foi o caminho que eu fui levado mesmo explorando. Talvez alguma coisa tenha ficado pra trás. Não sei. Mas a gente vai descobrir em breve, né? Prontinho. Ah, eu não lembro da combinação. Esses geradores velhos são meio temperamentais. Daí pode ser que demore. Ah. O que você tava dizendo? Nada não. Pera. Códigos do portão. Aqui. Ah, esse é o East 5345. Eu acho que esse é o East 5345. Vamos ver. 5, 3, 4, 5. O Wolf. WLF. Saquei. WOLF. Tem cara de lobo. WOLF. Entendi também. WLF, WOLF. É... 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 Luta da liberdade de Washington. Um infectado pulou aquela cerca. Ah, então dá pra gente entrar por ali. Ué. Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? Ah, eu não sei o que tá rolando. A real é que se o infectado pulou e ninguém atirou é porque... É... ... Eu vi infectada entrando ali, velho. Eu vi, velho, velho. Eu vi, velho. Eu vi, velho, velho. Eu vi, 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 velho. Ixi, velho. Eu vi, 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 velho. Eu vi. Também é cruel também. Tem que ser cruel na real, velho. Toma no cu. Não quero que você leve o tome ao mal. Ellie, se fossem os assassinos da minha irmã amarrados, eu faria coisa pior. Eu boto fé. Tem um acampamento aqui, é um roadblock. Ah, tá. É de onde eu vim, inclusive. Vou ligar esse girador. Bom, o hotel foi só para isso, né? Consegui. E eu? Consegui. Isso. Mas a pergunta... Para onde você leva a gente? Bom, a gente tem um alvo, na real, né? Melhor a gente procurar abrigo para passar a noite. Se pá num lugar alto para a gente poder ver bem as redondezas. Boa ideia mesmo. Tá. Bora procurar um prédio aberto. De preferência, ser infectado. Ou um WLF. Lobos. Ah, tá bom. Ainda tem um pouco daquele trocinho de amêndoa. Tá com fome? Tô não. Você devia comer alguma coisa. Ai, meu Deus. Que foi? Eu tô parecendo a minha mãe. Eu tô bem. Puta que pariu. Pega outra! Não deixa fugir! Vai! Caralho. Caralho. Caralho, a estrela. Fila da puta. Puta que erro, velho. Pfff. Pfff. Que erro, velho. Achei que nunca mais fosse te ver. É o cara que ela cortou a cara. Como acharam a gente? Perguntei por um cara com uma puta cicatriz no rosto. Hum. Engraçado. Quantos estão com você? Hum? Só vocês duas? Não dá pra parar a gente. Jordan! Você tinha que estar procurando a outra. Que porra é essa? Sabe o contrabandista que a gente matou, hein, Jackson? Sim. Essa mina tava lá. O quê? Estão atrás da gente. É por isso que o Nick tava todo fodido. Temos que levar lá pro Isaac. E contar pra ele tudo o que tá rolando. É. Eu acabei de falar com ele no rádio. E tem uma ordem nova pra gente. Matar todos os intrusos. Oh, peraí, peraí, peraí. Isso não faz o menor sentido. Tem uma ordem direta, cara. Não. Vamos falar com ela. Vê o que ela sabe. Ah, eu tô cagando porque ela sabe. Você viu o que ela fez com os outros? Você não tem ideia de quanta gente pode estar com ela. Pode ser uma cilada, Mike. Eu não tô nem aí pra quanta gente tá com ela. A gente encontra e mata. Para pra pensar só por um segundo que seja. Feito, caralho. Lina! Caralho, eu tô mexendo os controles aqui porque eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa. Vocês não devem ter vindo pra cá. Lina! Vai, caralho, a faca. Vai, 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 vai. Vai, 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 caralho, vai, caralho. Pega esse putzão. Filho da puta! Você é só o primeiro arrombado Porra, eu não sei. Vem! Porra, ele! Meu Deus. Calma que eu já tenho uma ideia já. Calma que eu já tenho uma ideia. Trouxe. Calma, pera que eu tomei um tiro. Eu to machucado. Pera, pera, pera que eu to machucado, caralho. Beleza. Pessoal, bom tiro. Vai por aqui! Vamos nessa! Pessoal, chequei a sala. Pessoal, porra, pera que eu tomei. Pessoal, pera que eu tomei. Pessoal, pera que eu tomei um tiro. É a Ashley! Mataram ela! Vamos, bora procurar. Mataram! Não achei nada. Olha! Caralho! Na escravidinha! Filha da puta! Nossa, a Dina é muito foda! Toda a munição que eu consegui, velho. Desculpa! Quero todo mundo aqui embaixo, já! Não tem mais. De onde vieram essas merdas de tiro? Sei lá. Procura no pátio. Aí, protege o refeitor. Vou cobrir aqui. Beleza! Peguei essa filha da puta primeiro que ela tá com a arma maior. Cala pé! Filha da puta! Vambora! Pedra! Vou cobrir aqui. Vamos lá! Vou cobrir. E não? Cicatrizes? Mais cicatrizes, eu não sei Melhor espalhar Caralho Puta merda Fudeu Fudeu, mano. Não to conseguindo puxar arma Fudeu Ah, eu me enrosquei muito ali, velho. Não tinha pra onde ir. Foi desesperador agora. Caralho. Não sei se foi a da puta que me viu na última. Caralho. Cara, eu preciso muito melhorar a minha... Melhorar a escopeta. Depois dessa última eu vi o desespero, que é pra usar ela, velho. Meu revolvinho tá bem razoável. O revólver do Joey é bem forte. O rifle é bom também, mas a escopeta... Puta, só de muito perto, tá ligado? Pra infectada ela é excelente, mas pra... Pros vivos é uma bosta, mano. Isso é uma bancada? Não. Fica uma bancadinha ali. Cara, mas pera. Agora que eu tô pensando, ainda tem o Wolfs aqui, tá ligado? O Tommy veio, descolou o que ele precisa... Ah, não, mas pera, eu já tô na próxima etapa da cidade, esquece. O Tommy já passou por aqui. Beleza, vamos ver pra onde a gente vai... Ah, tá, por ali. Não, não é pra cá, não. Será que é por cima? Será que é de onde eles vieram? Não, talvez. É, beleza. Beleza. Foda os seus lindos. Rouba tudo de nós. O que? O que? O que? Se abaixa. Ué? Vai morrer quietinha, vai morrer quietinha Tá bem zona Filho da puta Caralho, esse jogo é muito, muito, muito bom O combate é muito divertido, guys A trocação e tal, caralho Vambora, eles vieram de outro telhado ali, né Puta, pior que foi o cavalo, hein, mano A estrela Tadinha Nossa, no normal tem bastante loot, no difícil provavelmente vai ter muito menos Mas sem problema, sem problema nenhum Daqui em diante, matem todos os intrusos Vão mandar gente pra encontrar a intrusa que falta Voltem pra Bavia até o fim do dia Tragam todos os suprimentos disponíveis Porra Que que é? Precisa de chave? Ah, boa Que isso aqui tá no chão que eu não tô conseguindo pegar Que tá cheio, peraí Ah, eu posso queimar aqui recurso fazendo um magic kit Vou fazer um molotov também Vou continuar me abastecendo Beleza Aquela porta ficou, hein Devo ter deixado coisa pra trás aí Hum, cachorro Vem Vamos sair de perto dessa escola Agora Tem que ter um jeito de descer na rua por aqui Tem uma varanda aqui, ó Beleza Mais álcool, mais pano Cara, é da hora que assim Mesmo eu tô jogando no normal e tal Que é como a experiência tem que ser vivida Eu acho que a primeira vez que a gente joga Tem que ser no normal E depois se quiser, tipo, mais desafio Você joga em outras dificuldades e tal Mano E o combate, na real Você Você não pode se dar ao luxo de não ter vantagem Tá ligado? Tipo, vantagem que eu digo de você tá na furtividade De você pegar os caras prevenidos De você pegar os caras prevenidos Acabar com a quantidade Porque, velho Você vem 3, 4 pra cima de você Irmão Fudeu, tá ligado? Não tem o que fazer Putz, é muito legal Sério Tô armado aqui pra enfrentar um exército Não queria vir aqui não Deixei de explorar Legal, a barra parece limpa É Parece tudo bem Beleza Dá uma olhada Ela é uma deles Ela que se foda Lê a carta Jordan Isaac nos mandou pra passar duas semanas na estação de TV Tem cicatrizes na área Segue algo pra te manter entretido, Lia Estação de TV Estação de TV Acha que ela ainda tá lá? Vamos descobrir, né? Então Fica perto desses prédios altos Por ali Tá bom Bora ver essa Lia Será que eu consigo voltar? Será que já era? Ah não, tá aqui Ainda bem que eu vim, mano Tá Uia A caixa de peça, velho Que eu ia deixar passar Nice Agora sim Vambora Você tá bem? Aham Achei que eu tava fodida lá atrás Aliás, valeu por me salvar Imagina Então, esses são os lobos Armados até os dentes É, sou mesmo Você achava que ia ter tantos deles assim? O Tommy disse que seria possível Isso muda alguma coisa pra você? Não Bom, pra cá provavelmente não vai, né? Fica de olho nas patrulhas Aqui é a escola, beleza Vou pegar por aqui Quantos? Eu passei por dois mais Deu a impressão de ter mais E quando perceberem que a gente saiu da escola E matou as porras dos amigos deles Eles vão sair pra procurar com tudo Não acredito que atacaram do nada, senhor Esse pessoal não é feito a gente E se a gente fosse refugiadas? E se, sei lá A gente tivesse dados importantes? Parece que eles não ligam pra isso É, aquilo, né? A gente... Eita porra, sangue pra caralho Sangue fresco Tô pronta A gente... A gente matou pra caralho Em todos os jogos Mas foi sempre casos de sobrevivência Tá ligado? Não é como, tipo, se... Inclusive o primeiro impulso deles Nunca era matar Tá ligado? Tipo, do Joe Da Ellie Do Tommy Foi sempre, tipo assim Criar uma comunidade Tá ligado? Essa galera não, mano Essa galera Tipo, o intuito deles é matar mesmo A Abby tava procurando vingança E no final das contas O que a gente percebe É que desde o... Que susto da porra Que susto O meu também Então somos três Oh, beleza Um coldre Pode equipar Por favor Hum, da hora E de arma de duas mãos ainda, velho Lotei de munição Isso aí, ó Minhas duas armas agora estão ali Pô, espero que eu não tenha deixado o coldre de arma curta pra trás Aquele começo que a gente jogou com a Abby No final das contas, pelo jeito Ela tava caçando o Joel Tá ligado? Caralho Caralho, é foda, né A gente pensar isso Dá mais raiva ainda dela Fala da puta Deixa eu ver o que a gente consegue construir aqui Cara Eu vou mandar uma dessas bombas Pra sobrar recurso Vou mandar um desse Vou aproveitar pra ver upgrades Eu vou aumentar minha saúde máxima Isso aqui pode me salvar numa situação ruim E fabricação mais rápida Eu vou colocar também Kits de médico aperfeiçoado Isso aqui eu preciso chegar Então eu preciso de mais 70 Mais 70 pontinhos de Suplemento, tá ligado? Tem uma coisa estranha Por que não mataram você e o Tome quando puderam? Sei lá Parece descuidado Talvez sejam burros Nossa, ok Isso eu não tinha questionado também Que? Talvez vocês Não eram quem eles estavam procurando Então, deixaram ir Eles espancaram a gente bonito Aquele Jordan me deu um chute na cara É, mas Por que não terminaram de Não importa Fizeram merda Verdade Ok Ok No bilhete. Aquele, na estação de TV? Lia. Era ela... Ah... Era aquela da trança? Não. A única coisa que eu lembro dessa é o som dela chorando na cara do filho da puta sádico que eu retalhei. Como você quer fazer com ela? Descobrir o que ela sabe, descobrir cadê os outros e avançar daí. Você vai perguntar o motivo deles? Aham. Então, agora tem um lugar que eu queria subir. Faz lembrar de algo que o Joel contou do passado dele? Hum... Nada de novo. Qual é a probabilidade dele ter feito coisa que você não sabe? Alta. Ele não era... do tipo que conta muito. O que será que o Tommy acha disso tudo? Ele deve saber mais de todo mundo que se encrencou com o Joel. Hum... Esse prédio aí me deixou muito com uma pulga atrás da orelha, tá ligado? Mas acho que... Enfim... Vou só seguir o baile. Hotel Capitólio. Vê dentro das casas me deixa totalmente bugado, que eu não sei se é estético ou se tem coisa lá. Tá? Aqui. E o que ainda dá pra ver os prédios? O que e como? Ah... Deixa eu ver. Tá deixando o game me levar, velho. É ali. Vamos. Merda. É... 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 Não... Não é cicatriz. Bom... Então as cicatrizes devem matar ela. Vamos fazer o serviço pra poder mundar e comer, tá legal? Entendimento. Espera por lá. Ai... Saca fogo! Merda! Alan? Morreram pra lá! Tem mais deles, mas eu não sei aonde. Acho que é por aqui. Tem um ainda, velho, mas eu não faço ideia de onde ele está. Tchau. 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 Caralho, mano. É muita gente, velho. É muita gente. Cacete, velho. Tem muito inimigo, mano. E quando eles vêm... O jeito que eles se movimentam, tá ligado? O jeito que eles se distribuem pelo mapa, como eles te cercam, a hora que eles ruxam. Caralho. Errado. O level design é muito incrível, mano. É muito incrível, velho. Cacete. Eu vim daqui, eu nem lembro mais, mano Caraca, a treta é muito Intensa, tá ligado? Comentário cheio de novo Fabricar tudo que eu consegui O code de arma pequena cai tão bem, hein, velho Peças, importante Beleza Tudo limpo Vambora Eu acho que inclusive é por aqui, tá ligado? Eu poderia dar a volta maior ali, que foi o que eu fiz Mas eu acho que daria pra entrar direto aqui, ó Caralho Igual a como deixar um desertor e sair Eu não dou a mínima Se eles não querem ficar aqui, então não querem ficar aqui São traidores de merda Pelo menos dos cicatrizes a gente sabe o que esperar Bom, como eu falei Não dou a mínima Olha elas ali, ali, ali Elas se agacharam lá Caralho, velho Não confere na construção. Não confere na construção. Não tem nada na loja. Não confere na construção. 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 Peguei todos. Mano! Não confere na construção. 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 na construção. Não confere na construção. Não confere na construção. Não confere na construção. Então é muito importante. Não confere na construção. Não confere na construção. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. É nóis. E tchau.